Olá pessoal, mais alguns fenômenos ondulatórios para a gente tratar aqui, dentre eles está aí o eco. Muito conhecido da galera? Alô, 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 alô. Cara, poxa, esse fenômeno ondulatório, eco, o que é, moçada? É o fato da onda sonora atingir uma superfície, refletir na superfície e voltar até seus ouvidos. Cara, que loucura, mas para que isso seja possível, para que você tenha um entendimento do eco, para que você tenha a percepção do eco na sua totalidade, ora, o ouvido humano tem aí um limite de percepção. Esse limite de percepção rola em torno de quanto? De 0,1 segundo, ou seja, é o tempo necessário para que o ouvido consiga interpretar dois sons distintos. Legal? Ora, então você pensa comigo, cara, se no ar a onda se propaga com velocidade de 340 metros por segundo, beleza? No ar a onda sonora se propaga com essa velocidade, ora, qual é a distância entre o emissor e o obstáculo para que dê tempo da onda sonora atingir esse obstáculo, voltar e o seu ouvido perceber o som emitido e o reflexo dele, o eco. Então a gente fez uma continha aqui para representar isso para vocês. Foi emitido um som, esse som caminhou, fez um movimento de ida até um obstáculo, beleza? Percorreu uma distância D e vai voltar à mesma distância D na volta. Então ele vai percorrer D na ida, D na volta, 2D, certo? Com que velocidade? Com a velocidade do som, 340. Vamos dar uma olhadinha então lá? Ora, vai percorrer duas distâncias, 2D, no intervalo mínimo para que o ouvido perceba dois sons distintos, o som emitido pela sua boca e depois o reflexo do som, tá? Então 0,1 segundos. Ora, cara, velocidade é 340, isso igual a 2D dividido por 0,1, então vou ter que a distância mínima para que você tenha um eco perfeito é de 17 metros. A partir de 17 metros eu consigo então perceber ecos perfeitos, legal? Como é que eu evito o eco perfeito, cara? Como é que eu evito o ecos? Ah, cara, trabalhando como o pica-pau está aqui, numa sala acolchoada, ok? Ora, foi colocado então espuma, para quê? Para quebrar o eco, para que a gente possa conversar sem ter ecos. Mas, pica-pau, muitas vezes você não tem o eco perfeito, você tem ali um eco parcial, você está falando e misturando com as reflexões de sons, exato, quando você tem isso, você tem a ideia chamada reverberação. Ora, cara, eu estou emitindo som, então a fonte está emitindo som, já está se somando com ecos parciais, ondas refletidas, e essas ondas refletidas junto ali com a onda emitida pela fonte, dá uma mistura de som, fica difícil, fica confuso, a voz fica confusa, a percepção por um observador fica confusa. Então, isso aí é o quê? Reverberação, tá ok? O que é reverberação? Então, múltiplos reflexos, gerando ecos parciais. Legal? Eco perfeito, então, a partir de 17 metros. Para distâncias menores que 17 metros, você passa a ter então o fenômeno da reverberação. Legal? Como é que eu evito reverberação? Como é que eu evito eco? Trabalhando o quê? Amortecedores sonoros nas paredes. Ah, cara, então, colocando o quê? Obstáculos à reflexão do som. Então, tapetes, espumas, beleza? Caixa de ovo, né galera? Então, os estúdios aí de gravação, muitas vezes o pessoal trabalha caixa de ovo. Por quê? Ora, o formato irregular da superfície quebra a reflexão regular, e com isso a absorção do som. Então, evita-se a formação de ecos. Legal? Beleza? Ora, cara, além disso, nós temos aí o conceito, o fenômeno chamado ressonância. E o que é ressonância? Cara, ressonância é o reforço da onda. O reforço por um agente externo. E eu coloquei o micro-ondas ali exatamente por essa ideia, velho. Por essa ideia, por quê? Ora, cara, o que o micro-ondas faz? Ora, é um gerador de micro-ondas, daí o nome dele. Porque essas micro-ondas, elas oscilam, elas têm a mesma frequência da frequência natural de oscilação das moléculas de água. Então, o que acontece? Quando a molécula de água e a sua frequência natural de oscilação, representada aqui, simbolicamente, como uma onda, um trecho de onda. Então, as moléculas de água possuindo uma vibração, uma oscilação, com uma determinada amplitude. Eu ligo o micro-ondas. Ao ligar o micro-ondas, então, um agente externo fornecendo ondas na mesma frequência, na mesma frequência da oscilação natural da água. O que acontece? Cara, você está tendo uma interferência construtiva. Ora, então soma-se a frequência natural da água com a frequência do micro-ondas, dando, então, uma frequência resultante. Ou, cara, então, a molécula de água passa a vibrar numa amplitude maior, mais energia, isso faz com que a água aqueça. Tá ok? Então, nesse caso, você tem aqui um fenômeno de ressonância. Ressonância, então, o reforço da onda provocada por um agente externo que tem frequência igual à frequência natural de oscilação. Isso, moçada, está presente em algumas situações de cotidiano. Beleza? Sabe-se, sabe-se que uma tropa, uma tropa de exército, uma tropa militar, não pode passar marchando em cima de pontes. Por quê? Ora, cara, o ato de marchar ritmadamente gera uma frequência. E essa frequência é muito próxima da frequência natural de oscilação do material construtivo, do concreto. Cara, podendo gerar o quê? Ou, podendo acontecer isso aqui, a frequência natural de oscilação do concreto. Somado-se ao agente externo, ao bater das botas ali na ponte, gera uma frequência resultante, aumentando a amplitude de oscilação, podendo provocar a ruptura do concreto. Que loucura, cara! Então, marchar em cima de ponte é perigoso. Perigoso, velho! Olha que loucura! E eu tenho aqui para vocês, em especial, moçada, um evento clássico, filmado, que foi muito legal, foi filmado, que é um fenômeno de ressonância, que provocou o que? A destruição de uma ponte. O pessoal conhece. É a ponte de Tacoma. A ponte Tacoma Nero sofreu o quê? Sofreu colapso depois de ventos ressonarem com a frequência natural de oscilação do material construtivo. E, ao acontecer isso, você teve o colapso da ponte. Lucas, consegue passar para a gente aí? Pode passar para a gente? Olha que legal, moçada, o videozinho aí. Olha que loucura! Olha, cara! Você está vendo o quê? Uma ponte feita de aço, uma ponte feita com concreto, feita com cabos de aço, asfalto. E olha como é que ela está oscilando. Mas por que ele está fazendo isso aqui? Porque ele fala, ah, é coisa do demo! Não, cara! Isso aí chama-se ressonância, ventos passando ali pela ponte, oscilando na mesma frequência natural de oscilação da ponte, provocando a sua oscilação, o aumento das amplitudes até a sua ruptura. Louco! Não é verdade, moçada? Então, olha lá, o fenômeno da ressonância acontecendo ali. Legal? É isso aí, moçada. Fenômenos ondulatórios aí para rechear os seus conteúdos. Valeu, galera! Tchau, tchau!